Neste vídeo falaremos do avanço da indústria naval brasileira com destaque para a retomada de construção do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Em todo o mundo a indústria naval tem um papel estratégico, e para o Brasil com mais de 7 mil quilômetros de fronteira oceânica a indústria naval brasileira é fundamental na proveito do seu potencial marítimo, e sua principal impulsionadora, a construção naval brasileira passa por um processo de retomada após um longo período de oscilação, resultante de crises financeiras e percepções geopolíticas alheias à importância do mar brasileiro. E neste contexto que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro além de prosseguir atendendo as demandas de manutenção de meios navais da Marinha do Brasil e eventualmente disponibilizar parte de suas facilidades para embarcações de uso comercial, retomou nos últimos anos suas atividades de construção após a decisão da Marinha do Brasil de resgatar a construção de navios-patrulha de 500 toneladas. Foi assim que em 2022 o navio-patrulha Maracanã foi concluído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro incorporado à Armada, estando hoje a embarcação a patrulhar as águas de responsabilidades do comando do 8º Distrito Naval, abrangendo os estados de São Paulo e Paraná. A Marinha do Brasil entendeu que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro teria capacidade a dar continuidade a esse processo construtivo e posteriormente das outras embarcações da classe. A prontificação de construir o patrulha Mangaratiba 2º da classe em construção no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro representa a chance de reaplicar e rever diversos serviços empregados no Maracanã, além de empregar novas ferramentas, possibilitando melhorias no processo construtivo. Uma das inovações na construção do patrulha Mangaratiba é o detalhamento em 3D desenvolvido ali mesmo no Arsenal, essa tecnologia não se reaplicou às finalizações das obras do patrulha Maracanã. A tecnologia do detalhamento 3D minimiza a interferência e permite a manutenção e na condução do navio em um todo. Com previsão de lançamento ao mar para o segundo semestre de 2025, os avanços na construção do patrulha Mangaratiba se devem à recente inclusão do Programa de Obtenção de Navios Patrulha, ou PRONAPA. O novo Programa de Aceleração do Crescimento garantiu investimento no processo construtivo e na infraestrutura de oficinas especializadas do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!